Meu Deus, Bob, olha ali! Acidente nas últimas 10 voltas envolvendo 10 carros. Meu Deus, bandeira amarela. Ô, chefe, quem bateu? 10 carros nas curvas. É... 1 e 2. Nossa, tudo isso faltando 10 voltas. Ai, ai... E aí, vocês dois terminam essa prova? Sem chance, estamos fora. É, certo. E vocês, Spike? Sem chance, DNF. Todo mundo aqui DNF. Cala a boca, menos eu. Eu vou voltar a correr. Tá bom. Nós temos 10... Não, 10 não. 9 carros pra nós evocarmos. Bora lá. Poxa, impressão minha. Ele fez barulho de caixa de corrida. Ah, esquece. Bom, Daryl. Tivemos a informação que... 9 carros estão fora dessa prova. É fim de prova para eles. Bom, McQueen. O safety car irá ficar 10 voltas... Não, 10 voltas não. Irá ficar 5 voltas em bandeira amarela. E isso quer dizer que somente restarão 5 voltas restantes para nós atacarmos. Então, teremos que aproveitar essas 5 voltas restantes. Hã, copiado, Carl. Bom, Daryl. Eu acabei de receber a informação que são um total de 14 DNFs só nessa prova. Meu Deus, Bob. Isso aqui parece Alabama. Meu Deus. Mas só que olhar lá. Safety car está tendo a pista. E isso quer dizer que irá sobrar só 5 voltas para os pilotos correrem. Você quer fazer as honras, Daryl? Deixa comigo. Bugger, bugger, bugger. Let's go. Bora terminar essa corrida com estilo. Bugger, 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 bugger. Atenção. 4 voltas parece que irá acabar. Cruz da Miris é a líder dessa prova. E isso me ajuda em quê? Bugger, 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 bugger. Rapaz, aquela Cruz da Miris era bem rápida, não é mesmo? Pode acreditar, aquela Ferrari chega a 336 km por hora Uau, tudo isso? Eu nem sabia que a Copa Pistão era capaz de atingir tudo isso Em que mundo você vive? Na Terra É que eu não acompanho muita Copa Pistão desde 2014 É, compreensível Ah Cruz, volta aqui, porque eu irei achar você Isso Cruz, mantém esse ritmo 3 voltas até a bandeira branca Olha lá Daryl, Chip Geer que está tentando pegar o vácuo do Logano Só que o Logano está muito distante Olha lá, ele está conseguindo se aproximar E grudou no Logano Bom filho, a gente está um pouco afastado da Ramirez, do Logano e do Chip Mas só que nós temos sim, chances de vencer essa corrida É só você usar aquela estratégia que vocês três treinaram Use ela em prática Use ela em prática? É, coloque em prática Eu sei pai, mas só que considerando as circunstâncias atuais Isso não será possível Ah, tudo bem Finalizando dentro do top 10, já está de bom tamanho nessa corrida Olha ali, Gogol Logano chegando atrás de Cruz Amiri Jogou de lado E Chip Geer fez o mesmo Jogou de lado E agora, Ed Tranca não tem como passar por ali Quem disse que não? Ele está empurrando, Gogol Logano que assumiu a ponta E Ed Tranca é o segundo colocado E Gogol é o primeiro E Cruz Amiri assume a segunda posição Ah, que droga Eu não posso ficar para trás Atenção Relâmpago Você pode sim ganhar essa corrida Primeiro, pegue o draft do Chip E assim você vai conseguir chegar no Ed Tranca E se você fizer o que nós treinamos do jeito certo Você consegue o embalo suficiente para passar os três O Ed, a Cruz e o Logano Bora lá Ah, deixa comigo Ah, não fique tão longe do Ed Duas voltas até a bandeira branca ser editada Cuidado Faísca O trio mirim está atrás de você Tome cuidado com eles Porque eles são bem ágeis Ah, como se eu não soubesse disso Ah, já começou a pedeçada Ah, volta aqui Peguem ele Peguem ele? É, é pessoal A briga está intensa entre Gogol Logano e Cruz Ramirez Hum, quem que você acha que vence essa corrida? Quem que eu acha? Quem que você acha? Ah, eu acho que o Logano vence Eu acho que é Ramirez Porque esse Logano não está com nada não Calma a boca Uma volta até a bandeira branca ser editada Vamos Cruz Aperta espaço Bom, olhando desse ponto Parece que a vitória vai ficar entre o Logano Ou Cruz Ramirez Mas só que a corrida é imprevisível Então qualquer um do top 5 pode vencer Inclusive você McQueen Vai lá Hum, vai lá Como se fosse fácil Eu hein Olha ali Bob Cruza-me e assumiu a ponta Agora é a nova líder da corrida Ah tá, mas só que pelo menos no top 3 eu finalizo Ah, volta aqui Né Bob Essa corrida está muito eletrizante Qualquer um dos dois pode vencer Mas olha ali Bob Bob não Daryl Cruza-me e desabres Uma volta com o Logano na sua cola É agora que o bicho pega Ai que droga Ai meu Deus Caraca, eu tô bem Presta atenção Ah, que droga Meu Deus Que bagunça Incidente envolvendo Rush, Cornfuel, Perigruferóis e Dunkar Parece que todos irão finalizar a corrida Ai meu Deus E lá vem os dois Num final apertado A vitória vai ser de Cruz da Miris vence a corrida Que final, hein Cruz da Miris acaba de conquistar sua primeira vitória neste ano pela Copa Pistão Bom, são mais de 20 vitórias que ela conquistou na carreira dela Ela é brava Se não me engano Essa é a vitória de número 25 26 Sei lá, acho que é por aí E parabéns Cruz Pela sua vitória Cruz Essa corrida você pode ter ganho Mas aqui na próxima Eu irei ganhar E parabéns aí Veremos Logano Eu cansei Bom, Cruz Parabéns pela sua vitória Você mereceu Na próxima corrida Nós iremos vencer também Pode escrever aí Cruz da Miris Vencedora da próxima corrida Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Obrigado.